Essa é para dar oxigênio, para dar ver como funciona. Olha aí. Para dar oxigênio na água. Não é, Monser? É. Legal, hein? Gostei. Olha aí que legal o monjolo. É monjolo, Monser? É. O Monser fez, olha. Legal, viu? Gostei, rapaz. Gostei de ideia, viu, Monser? Fiz um com quatro. Meu pai era um. E ele e eu crescendo com água. Entenderam, Monser? Que legal. Esse patobaldinho tem aí que um gajoado. Nossa, rapaz. Como é que é? Ali põe o que? A farinha? Põe o que? Um milho. Um milho para fazer a farinha. Um milho para fazer a farinha. É. Um milho para fazer a farinha. Legal. Vamos bater lá. E depois quando bater, bater no outro. Sim. Quatro quilô. Vai funcionar no outro. Você fargou. Vamos ver. Olha aí, ó. Legal, hein, Monser? Aquele gesso. Meu Deus, faz coisa, hein? Não gasta um pouco de energia? É, mesmo, caramba. Não é? Legal, Monser. Gostei da ideia. Eu abençoe. Eu abençoe. Pela inteligência. Legal, hein? Legal, quebra. Legal. Legal, legal. Legal, legal.